Anatomia do Ombro Manguito Rotador O ombro é composto por ossos, ligamentos, músculos e tendões que conectam o braço ao corpo. Os três ossos do braço são a clavícula, a escápula, a antigomoplata e o úmero. O ombro tem duas articulações que trabalham juntas. A articulação acrômio-clavicular, onde o acrômio é uma projeção da escápula que forma a ponta do ombro. E funciona deslizando a clavícula e o acrômio. Essa articulação permite que o braço seja elevado acima da cabeça. A articulação glenumeral é uma articulação do tipo esfera-soquete, onde a esfera seria a parte arredondada de cima do úmero e o soquete seria a fossa rasa da escápula, chamada glenoide, na qual a esfera se encaixa. Isso faz com que o ombro faça rotações e círculos, bem como se aproximar e se afastar do corpo. O labrum, ou lábio, é um anel de cartilagem que acomoda a cabeça do úmero na glenoide e também ajuda a estabilizar a articulação. O manguito rotador é um grupo de quatro músculos que mantém o úmero encaixado na escápula. São eles que fazem os movimentos de rotação do ombro e também ajudam a estabilizar a articulação. No ombro também encontramos as bursas, ou bolsas, que são como saquinhos gelatinosos. E as bursas fabricam um fluido lubrificante que ajuda a diminuir a fricção entre as estruturas que se movem. Em união, todas essas estruturas compõem a articulação mais flexível do corpo. Fatores como trauma, levantamento de peso excessivo, avanço da idade e má postura podem aumentar o risco de lesão dos músculos do manguito rotador. Isso pode causar uma inflamação que, se não for tratada, pode sofrer rupturas. Em alguns casos, repouso, combinado com fisioterapia, é o suficiente para curar uma lesão no manguito rotador. Mas, às vezes, é necessário operar. Nessa ilustração de reconstrução de manguito rotador, via cirurgia artroscópica, inicialmente se examina a lesão e o cirurgião decide que tipo de técnica será usada nesse paciente. No úmero, o local original da fixação do músculo é raspado e isso trará suprimento sanguíneo do osso para a nova fixação que será feita. Um furo piloto que servirá de guia é feito e um parafuso âncora é fixado no osso. Os fios são passados um a um através do manguito rotador e o procedimento é repetido. Um fio de cada âncora é separado e serão fixados em outra âncora. Um outro furo piloto é feito para a primeira âncora lateral e o parafuso é fixado e tensionado apropriadamente. O excesso de fios é cortado e o procedimento se repete do outro lado e a reconstrução está completa. Um outro fio de cada ano. Legenda Adriana Zanotto